Minha vida mudou Peraí, fui eu quem perdi a pessoa amada Um instante fui fraga demais Perdi a cabeça e fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com essa otária bem na minha cara Pra que isso? Já não basta o abandono e as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com essa otária bem na minha cara Pra que isso? Já não basta o abandono e as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo Comendo o pão que o diabo amassou E o pior que fui eu quem traí Fui eu quem perdi a pessoa amada Um instante fui fraca demais Perdi a cabeça e fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não deixar baixo Pra que isso? Desfilar com essa otária bem na minha cara Pra que isso? Já não basta o abandono e as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com essa otária bem na minha cara Pra que isso? Já não basta o abandono e as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com essa otária bem na minha cara Pra que isso? Já não basta o abandono e as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso?